E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora meus parceiros E aí É E aí E aí E aí Dá pra ver daqui não E aí Vamos que vamos Hoje 31 de dezembro E aí Nós vamos do ano chegando aí Se inscreve no canal meus parceiros E aí 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 É grande E aí E aí E aí Se inscreve no canal tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Já são dois já viu Dois bitelos aí pra nós Vamos fazer um frito Fazer um belo almoço Beleza Tirei ele em cima lá ele Ele desceu aqui ó Tamo junto meus parceiros E é nós viu Vou retribuir da mesma forma meus parceiros Assiste meu vídeo aí E aí Se der pra assistir o vídeo completo aí beleza Pra ajudar o parceiro aqui O caceteiro Tamo junto eu vou Retribuir da mesma forma Valeu E vamos que vamos Bora meus parceiros A serra A serra bateu pai mano Tirei um ali embaixo ó Hoje 31 de dezembro Vamos ver se ele ficou né Bolou assim ó Abatei buchinho aqui hoje Não vem com a carta do cheiro Só sei o quê O chão dela tava pouquinho tá ligado Resolvi vim Um abate bucho Tirei meio de longe aqui Uma cor grande hein Vim ver se ele ficou Vim ver se ele ficou Vim ver se ele ficou Nossa As fornas aqui é muito Mesmo assim Dá uma pausinha aqui pra eu caçar ele aqui beleza Pra meus parceiros Achei ele aqui viu Hoje 31 de dezembro né Ele tá aqui ó O mocozão macho viu Cada brecha aqui meus parceiros Fica lá Espegadinha aqui no meu padrasto aqui é show viu O cano né Vamos que vamos Pegá-la aqui Olha meus parceiros O tamanho do baita O mocozão macho aí ó Espingarda diferenciada também é bate bucho Olha Olha o tamanho do moco meus parceiros Olha Já são três já viu Vamos que vamos Tamo junto Fica com Deus aí Se inscreve no canal Valeu Olha Bora que vai Bora 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 meus parceiros Hoje 31 de dezembro meus parceiros Dá pra bater um moco ali meus parceiros longe viu Bate bucha aqui dá pra ir buscar longe viu É grande viu Ficou quietinho lá embaixo Não dá nem pra ver daqui É longe é longe Arrudei agora pra pegar ele agora Vou cortar ali pra pegar ele Eita meu Cô grande Aqui dá pra ver que é grande demais viu Vamos que vamos meus parceiros Se inscreve no canal aí Deu descer lá Deu descer Vou voltar por acolá Vou descer por acolá Tá embaixo Não dá nem pra ver Será que não alcança Não alcança nem lá Vamos lá e volta aí Bate bucha aqui é diferenciada Valeu tamo junto Hoje 31 de dezembro Bora caceteiro chegando aqui ó Olha o tamanho do moco meus parceiros O agrupamento de chumbo aí ó Agrupamento de chumbo aí ó Na pedra Atirei de cima lá meus parceiros ó De cima não dá nem pra descer na corda não Tive que arrudiar aqui Hoje 31 de dezembro Vamos que vamos viu Mocó graúda aí ó Mocózão Grande Espingarda aqui é chulo Bate bucha aqui não tem Pra tirar não Bate buchinha aqui com ela aqui Se aperta ela vai buscar longe ó Se inscreve no canal meus parceiros E é nóis ó Grande Valeu Tamo junto Agora meus parceiros Bora bora Hoje 31 de dezembro Bora meus parceiros Bora bora Hoje 31 de dezembro Abati outro ali meus parceiros Vou tomar pausão ali ó Bora bora Olha a altura aí ó De serrote Olha o vento aí na beira dos serrotos meus parceiros Vamo que vamo Tamo junto se inscreve no canal e Não deu pra filmar não beleza Isso foi muito ligeiro aí eu tive que atirar rápido Embaixo daquela pedra lá ó Viram pra ali assim Vamo buscar ele agora Daqui a pouco nós voltamos aí Valeu Tamo junto Deus abençoe a cada um de vocês Bora bora meus parceiros Chegando aqui Deixa a espingarda lá em cima Bora bora Olha meus parceiros Olha o agrupamento aí do chumbo aí ó Abate e puxa Caiu a culau O moco macho é grande Olha aí meus parceiros Olha aí meus parceiros Esse pedra aqui meus parceiros Sulta aqui é um perigo ó Tem que ligar essas pedra bolas tá ligado? Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Peguei ele meus parceiros É macho meus parceiros Quase que capava ele o chumbo Bora bora Se inscreve no canal É isso aí Já vamos com cinco meus parceiros Eu acho que Vambora agora Pegado assim pra casa tá ligado? Se acontecer alguma bata aí Eu vou mostrar pra vocês Se não Aí ó Valeu tamo junto Deus te abençoe É nóis Uma comacha Bora meus parceiros Mais uma com a batida aí ó Bate e puxa é show viu Não sei se vocês viram Não sei se vocês viram quando ele virou De longe meus parceiros Deu pra ver quando ele virou assim ó Não sei se vocês viram aí Vamos que vamos Vamos buscá-lo Tem outro trecho novo aqui meus parceiros Que eu vim hoje tá ligado Tem mocó sobrando hein Bora bora meus parceiros Chegando aqui meus parceiros no mocó Eita Chegando também viu Os trinta e um de dezembro Os trinta e um de dezembro A vaqueta caindo A vaqueta caindo Tamanho de mocózão aí Os trinta e um de dezembro Mais outro mocó aí pra vocês Já batida aí Seis mocózinhos meus parceiros Pegar descendo pra casa agora aqui O rei da vaqueta Eita bati puxa diferenciada A bicha vai buscar de longe meus parceiros Ué Tamo junto se inscreve no canal Deus abençoe aí meus parceiros A cada um de vocês Olha ele aí ó Valeu tamo junto Se inscreve no canal meus parceiros Que é nóis Bora bora meus parceiros Encerrando mais uma caçada aqui beleza A última caçadinha do ano Hoje trinta e um de dezembro Tô com uma bate-bucha aí ó Diferenciada viu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis meus parceiros Pra fechar o ano aí viu Beleza Dois desses aqui ó É um almoço Uma panelada grande Mais dois Uma janta Mais dois outro almoço É carne sobrando meus parceiros Carne boa viu Vamos que vamos Se inscreve no canal Tamo junto Deus abençoe a cada um de vocês Valeu Tchau Tchau